aqui pra você como você acessar aí seu app do newbank mas pelo computador é possível fazer e eu vou mostrar o passo a passo que é bem simples e fácil e aí tudo bem isso de costa se você está chegando é novo já se inscreva no canal e clica no sino pra você não perder nenhum conteúdo como acessar aqui no banco estou usando o newbank do meu pai após ele abrir você vai clicar aqui ó aonde aparece no e o nome da pessoa depois que você clicar vai aparecer esse código de barra e você vai clicar aqui em perfil após clicar em perfil você vai aqui embaixo e vai clicar acesso pelo site a partir daqui ele vai pedir pra você colocar o qr aqui que você acessou no site e aí você clicou em começar e basta você digitar aqui o seu cpf na setinha é que você vai digitar a sua senha de acesso a partir daí o seu computador você tem acesso a todos os dados iguais a do seu aplicativo sua fatura pagamento e assim por diante o mais interessante que aqui no mapa ele mostra quais os locais aonde você se deslocou em outros estados ou cidades super interessante gente olha isso aqui aquele mostra a quantidade que comprou quantidade de coisas que você comprou com o cartão pra você vasculhar aqui ó se alguém catar o cartão tá ferrado que aparece tudo aqui ó bacana não é um abração tem mais tchau tchau